caros amigos, então nós vamos então para a nossa apresentação e pode colocar naquele formato maior, tá né? Então acho que vai ficar melhor, mais legível pro pessoal. Então o nosso tema hoje é pandemias e a regeneração da humanidade e falar um pouquinho sobre mundos de regeneração. Como é que são os mundos de regeneração? Quando a terra se tornará um mundo regenerador, né? Então estamos aí com a instituição beneficente Emmanuel e nós vamos até às cinco horas da tarde, cinco e pouquinho, cinco e cinco, cinco e dez mais ou menos, tá? Então vendo aqui rapidamente sobre as pandemias que são chamados os flagelos destruidores, em O Livro dos Espíritos a gente não vai ter propriamente essa expressão nesse capítulo, mas vamos ter pestes, né? Que é a mesma coisa que a gente tá enfrentando agora. Nós temos aí então as pestes que são esses flagelos destruidores. Primeiramente queremos nos solidarizar com todas as vítimas, tem muita gente sofrendo, muita gente desencarnando, perdendo seus entes queridos, muita gente perdendo emprego, muitas empresas fechadas, né? Uma muita dificuldade na convivência por conta do distanciamento social, enfim, a gente, né? Tem que se solidarizar e orar por todos e fazer a nossa parte. Mas Jesus já nos tinha informado no seu sermão profético, não é? E também nos confortou com o seu evangelho de luz. Também nos enviou o consolador prometido que para nós os espíritas é o espiritismo, para nos lembrar tudo que ele nos houvera dito e nos ensinar mais ainda. E lembrar que nós somos que nem o super homem, a super moça, não é? Nós somos imortais, indestrutíveis, a gente pode voar, a gente não é aqui desse planeta, a gente também é extraterrestre, o próprio Cristo nos fala, não é? Vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria, a gente certamente veio pra cá pelo fenômeno da transmigração das almas, porque a terra não tinha sete bilhões de habitantes, não é, pessoal? Aliás, começou, não é? Do zero. E a gente vai ter que, então, no capítulo quinto, no capítulo sexto, é a quinta lei, tem lá a, na terceira parte de Livros dos Espíritos, as leis morais, que são os flagelos destruidores. São poucas perguntas, leiam na íntegra, a gente vai fazer só um resumo, tá? É a sete três sete até a sete quatro um, tá joia? Tem uns poucos comentários também, de Kardec nessas perguntas. Lembrando que se você não tem essa obra, você pode fazer download do PDF, tem aplicativos também para os celulares que contém as obras espíritas, a visualização é mais fácil e tem um livro eletrônico, melhor ainda, não é? Eu adquiro muitos livros pelo Kindle, é da loja da Amazon, mas tem várias lojas também que disponibilizam, tá? Lá no site da FEB você encontra, mas também vários outros sites. Então, até em espanhol foi traduzido por calamidades, não é? Calamidades destruidoras. Qual o objetivo? Pergunta Kardec. E os espíritos dizem que é para nos fazer progredir mais depressa, para a gente avançar, como se fosse um turbo, não é? Na nossa evolução, para a gente chegar mais rápido no mundo de regeneração. E fala que eles são necessários para uma rápida melhoria geral. Avançamos em alguns anos, o que teria levado muitos séculos. Mas Kardec pergunta, mas Deus não poderia empregar outros meios de fazer a gente evoluir, não? Tinha que usar os flagelos, né? Que são as guerras, os invernos prolongados, as secas, os vulcões que promovem os terremotos, que promovem os tsunamis, enfim, essa coisa toda. E ele fala que Deus oferece, eles falam, Deus nos oferece outros meios de evoluir todos os dias através do conhecimento do bem e do mal. O homem que não os aproveita. Então, é necessário diminuir o seu orgulho, fazendo sentir sua fraqueza. Então, o grande problema da humanidade, o orgulho, junto com o egoísmo, né? Nessas horas, a gente baixa um pouquinho a crista, a gente fica mais humilde, começa para perguntar o porquê das coisas, busca se espiritualizar mais, se fortalece na espiritualidade. Então, a gente avança, além de avançar materialmente também. E eles falam que uma vida é apenas um fração de segundo diante da eternidade. Então, a gente não devia ficar tão preocupado, não, com a vida do corpo. É um ensinamento que não se virá do futuro e que o corpo nada mais é do que uma roupa. E que haverá grande recompensa se suportarmos o sofrimento sem murmurar, sem se queixar, né? Porque tem o bem sofrer, é aquele sofrer com confiança em Deus, com esperança, com fé. E tem o mal sofrer, que é com lamentação, com revolta, com rebeldia. Esse sofrer não é bom, tá? E aí eu trouxe a íntegra da resposta. 738b. Se considerasses a vida, qual ela é? E como é insignificante em relação ao infinito, não lhe daria tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação. Olha lá, aos seus sofrimentos, com a condicional. A condicional é se souberem suportá-los sem murmurar, tá? Então vamos ter paciência para não ficar lamentando muito. E fala que os flagelos são tipos de provas, são exercícios de inteligência, de paciência, de amor ao próximo, de resignação, de abnegação e desinteresse. Então haja paciência, né? E Kardec comenta que a única diferença é que morrem vários ao mesmo tempo, porque todos morreremos um dia, concordam? Então, ah, é, é, eu não, eu vi aqui que não tá, eu não tô aparecendo, se você colocar meu rosto nos slides, às vezes é bom, mas aquele formato que eu fico pequenininho, os slides ficam grandes, tá? Aí às vezes a pessoa tá acompanhando por leitura labial, às vezes a gente faz algum comentário, isso, perfeito, é isso mesmo. Obrigado, Eneto. E fala o seguinte, né? Então a única diferença é que morrem vários ao mesmo tempo, porque não sei se vocês sabem, mas todos nós morreremos um dia, né? Já sabem. E na 741, eles falam que a nossa negligência pode agravar, pode piorar os flagelos, por exemplo, ia ter uma chuva muito grande, mas como a gente entupiu tudo, os bueiros, destruiu as matas ciliares, aquela enchente é muito mais danosa, muito mais destruidor, né? E nossa inteligência pode prevenir uma parte dele, só uma parte, por quê? Porque há flagelos que estão nos desígnios da providência, então certamente esse estava, a gente estava precisando para dar uma avançada, sobretudo espiritualmente, não é? Então leiam a íntegra depois, 737 a 741, tá? E a gente lembra que existe uma escolha das provas, antes da gente reencarnar, a gente aceita uma espécie de programação reencarnatória, o principal tipo de provas, nós esclarecidos pelos bons espíritos, a gente aceita, então até mesmo o tipo de desencarnação, muitas vezes a gente pode escolher e assim por diante, tá? E às vezes a gente tem compromisso em algumas áreas e que é, precisa passar por aquilo. E o próprio Cristo nos disse, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados, não tem mais, pois valei mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé, né? Então é até o cabelo, então no meu caso tá até mais fácil de contar. E na 853 os espíritos confirmam na resposta dizendo que fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Então, excetuando-se os casos de suicídio, pessoal, nós só morremos no período programado, tá? Ninguém morre de véspera. A gente tem normalmente uma programação, a não ser que a gente tire a nossa vida, tá? Então, o detalhe, todos os suicidas são amparados e terão novas chances, mas eles atrasam sua evolução, distanciando-se dos seus familiares, fazem sofrer muito os seus amigos, não é? E sua família, colhem sofrimentos completamente evitáveis e terão que repetir as mesmas provas das quais tentaram fugir através do suicídio. Então, se você tá tentando tirar sua vida por conta de uma quebra, uma quebra financeira, você quer passar por isso de novo, tem certeza, por disolusão amorosa grave, pela perda de um filho amado, por uma doença terminal, uma doença incurável, não faça isso, tá? Uma doença psiquiátrica com uma depressão muito grande, você tem certeza que quer passar por essa doença de novo. Então, viver ainda é a melhor solução, né? Porque as provas tendem a se repetir, a gente precisa lembrar desse detalhe. E no sofrimento de Chico, também porque Chico tava sofrendo muito, qual foi o conselho de Maria de Nazaré para o nosso querido Chico? Tudo passa e isto também passará. Então, esse negócio vai passar. Vamos ter paciência, vamos em frente, não é? E vamos ler as leis morais, o capítulo sexto do livro dos Espíritos. E o Chico dizia que o mal, na verdade, é um bem, que só mais tarde compreenderemos. Então, o Espírito Samuel Lucas, que nos inspira, ele fala Nazareno, os flagelos são como se fosse um curso supletivo, que a gente faz ali em um ano, oito anos do primeiro grau, né? Faz ali um ano, terceiro, o segundo grau, eu não sei nem como é que chama hoje em dia, o segundo grau completo, né? Então, é intensivo, não é melhor fazer um supletivo, não? Do que passar longos anos aí, longos séculos, talvez, avançando, não, vamos fazer supletivo, sim, é mais puxado, mas é bom pra gente, né? E proporciona um grande salto evolutivo também, se a gente souber bem aproveitar. E olha que coisa, o Divaldo, num seminário lá na Federação Espírita Paranaense, ele falou que ele acredita que essa pandemia está evitando uma grande guerra, uma guerra de grandes proporções. O pessoal vai muito melhor, infinitamente melhor isso do que uma guerra. A guerra da destruição ainda é maior, morrem mais pessoas, não é? Muito ódio, muito pensamento negativo, muita viúvez, muita orfandade, muita mutilação, que faz muito sofrer também, não é? A gente fica sem hospitais, sem casa, as indústrias, o comércio, tudo é destruído, pra recomeçar, demora muito mais do que agora, que tá tudo prontinho ali, é só, né? Recomeçar, como aliás, a economia aqui no Brasil já, em boa parte, tá firme. E já tivemos outros muito graves, como a peste bubônica, a gripe espanhola, guerras, bombas atômicas, fomes muito grandes, né? Depois da guerra ainda tem a fome, porque tá tudo destruído, não tem nada pra comer. E tem como prevenir, né? A higiene, o distanciamento social, fortalecer a imunidade, emagrecer. Esse emagrecer tá difícil pra mim, ainda vem engordando nesse período de distanciamento, né? Fica muito em casa, tô de teletrabalho, a esposa também. E leva, sobretudo, os idosos, aqueles que já viveram mais, uma parte dos sofridos, né? Os humanos deprimidos, aquelas pessoas com doenças terminais, né? Os que já, que são aqueles que já não precisam mais sofrer tanto aqui na terra. Porque os espíritos comparam a terra, sim, há um lar, há uma escola, há um templo, mas também há um presídio. E no livro, isso é inferno, até um purgatório. Então, não é bom sair daqui? Não é ganhar, não é bom ganhar um varal de estrutura? É bom, é ótimo, né? Morrer é ótimo, só não vamos antes da hora, né? Vamos esperar a hora certa, tá bom? E aí você, eu peço até desculpa que meus slides bagunçaram todos, pessoal, não sei porquê, eu tinha terminado tudo ontem, ou eu perdi o arquivo correto, ou deu uma obsessão eletrônica, né? Mas é aqui onde tá, cadê? Não, até a bolinha da, da Covid saiu também aqui. Mas a gente tá bem aqui, ó, tá entre a grande praga de 1.600, que teve 3 milhões de vítimas, e a gripe asiática, que foi 1 milhão e 100 mil. Então, a gente tá bem nesse cantinho, não sei se vocês conseguem ver o cursor aqui, tá? Cadê? Aqui. A gente tá com hoje com 2 milhões e 123 mil óbitos, é um número muito grande, mas veja o tamanho aqui da crise atual, da peste atual, comparada com a peste bubônica, foi infinitamente maior, tá? É pior que não dá nem pra ver aqui quantas mortes foram, mais de 70 a 200 milhões de pessoas, eu acho que é o que tá escrito ali em cima, tá bom? Então, vamos ter paciência, não tá tão ruim assim, podia ser pior, não é? Podia ser pior. E parece, nós, que o tipo de morte não é tão duro como as que infligimos aos nossos irmãos em outras vidas, porque a gente já matou gente crucificada, queimada viva, já, já torturamos, já fizemos inquisição, já queimamos vivos, né? Já fez tanta, já afogando, quantidade de mortes que a gente fez, envenenamentos, etc, traição, muitas coisas, então a gente não sabe nem de onde veio, porque não veio todo mundo aqui da Terra, muita gente veio de outros mundos e a gente, será que a gente aprontou por lá, né? Quantas guerras nós já fizemos também, etc, então é, a pessoa normalmente tá inconsciente, quando ela tá entubada, ela fica inconsciente, né? É lamentável, muito lamentável, né? No caso que aconteceu agora no Amazonas e em algumas cidades também, acho que no Pará, a gente teve falta de oxigênio, aí também realmente muito duro, né? Muito, é como se fosse um afogamento, né? Eu acredito, tá? E será que a gente vai transformar nossa casa em uma prisão ou um templo de iluminação? Que seja um templo, muito melhor. Em vez de isolamento, que tal recolhimento espiritual? Os grandes mestres faziam rotineiramente recolhimentos pra prece, pra evoluir, e foi preciso cancelar as viagens pra fora, pra fazermos a grande viagem ao nosso interior, o autoconhecimento da questão 919, né? Então, será que a gente tem uma residência ou a gente tem verdadeiramente um lar? Vamos analisar durante esse período, né? E saímos melhores desse período, saímos, aproveitemos pra sair melhor desse período. Agora, alguns perigos e cuidados, o slide ficou no lugar errado, tá? Bebida alcoólica enfraquece a imunidade, né? As pessoas estão se aglomerando também pra beber em alguns locais. Aumento da violência familiar, desgaste das relações familiares, inclusive muitas separações nesse período, lamentavelmente. Polarização, maledicência e ódio nas redes sociais, né? Por conta também da política e dessa postura diante da como é que a gente vai agir. Discursos contra o distanciamento social, quando ainda é necessário naquela cidade ou naquela região, às vezes ainda é necessário, a gente tem que ser pelo menos obediente às autoridades, né? A doutrina espírita, bem como o evangelho de Jesus, não prega, não prega a desobediência das regras, né? E não chamar também de vírus chinês, não é adequado porque se surgir em outro país outro vírus, ele vai ficar escondendo pra aqui, pra não ficar com a fama de vírus daquele país. Já pensou se tivesse ido no Brasil? Será que a gente gostaria que todo mundo que num planeta estivesse chamando o vírus de vírus brasileiro? Basta se colocar no lugar, né? Então não é adequado, esse vírus é da natureza, é realmente uma coisa, uma consequência que aconteceu da natureza, mas tudo acontece com a permissão do pai. Perigos e cuidados, falta de remédios, equipamentos de proteção, cuidado com as psicografias não espíritas, não vamos divulgar uma psicografia que não é espírito, que não passou pelo crivo da razão, da lógica, do bom senso, né? Algumas mensagens dizendo que vai acabar, tinha uma que dizia que acabar em maio, eu fiquei tão feliz, mas eu vi que até os termos eram espiritualistas, não eram nem espíritas, eu não mandei pra ninguém, mas eu recebi de alguns espíritas, então cuidado pra gente não tá divulgando, os espíritos superiores não marcam datas específicas de tal, 21 de dezembro 2012, não, não marca, a gente já sabe isso pela obra kardeciana. Jovens sobrevivem, mas em várias casas também precisam de UTI, também precisam de oxigênio, também precisam de respirador, e não tem pra todo mundo, tá? Então cuidado também com as doenças e enfermidades, às vezes é bem que você tem a Covid, então fica atento com os sintomas são muito parecidos, né? A AIDS é outra epidemia que mata muito, é uma pandemia, mata mais, tem matado mais do que o caso agora da atualidade, né? E os benefícios é estimular o despertar espiritual, a evolução, prepara a gente para um período de mundo de regeneração que se aproxima, o Emmanuel fala que será, a Terra será um mundo de regeneração por volta, então por isso que tem um mais ou menos ali, por volta de 2057, e será que é um milhão supletivo de três meses? A gente achava que ia ser só uns três meses, né? Agora tá um pouco, vai ficar mais de um ano, eu acho. Ou um custo de três anos, é um remédio excelente, mas amargo, vai nos curar. E também estamos ressacindo débitos de vidas passadas, né? Eu vi o Divaldo falando que ressarcir é melhor do que quitar, eu acho que pagar, não é? Eu acho que ressarcir tá mais adequado mesmo. E tem benefícios, tem o fim do sofrimento na vida física, a maioria das mortes é inconsciente, é bom pra fazer leituras edificantes, fazer cursos online, se capacitar, tem museus abertos à visitação virtual, tem pais cuidando mais dos filhos, mais conversas entre familiares, tempo para DR, né? Normalmente as mulheres gostam mais, mas eu aqui em casa sou mais eu do que a minha esposa que fala muito, gosta de DR, de discutir a relação. Valorizar a presença dos amigos, né? Que a gente tá afastado deles, estamos fazendo preços muito favorosas, é um convite à espiritualização, vamos aproveitar pra arrumar a casa, ajudar a esposa, fazer atividade física, valorizar a esposa que trabalha tanto, normalmente trabalha mais do que os homens, os nossos empregados, se a gente os tem, a gente valorizar mais. Tá acontecendo muitas lives e palestras ao vivo nas redes sociais, né? Levando a doutrina pra muitos outros corações, mas em novos palestrantes que a gente nem conhecia, agora mesmo à distância, tem uns que tem medo de andar de avião, são poucos, não é? São palestrantes maravilhosos, novos hábitos de higiene, né? Um aprendizado importante, é o problema das mãos, das máscaras, etc. Muitos aprenderam a usar redes sociais, né? Os idosos usando as redes sociais e transmitir ao vivo, eu montei assim um mini, entre aspas, estúdio, que é bem simples aqui em casa, aprender a poupar, melhoria dos hábitos alimentares, então os asiáticos vão evitar aqueles animais silvestres, que eles se alimentam porque tem fome, pessoal, tem muita fome naquela região, além de algumas crenças que são alguns, alguns animais são afrodisíacos, né? Algumas partes, são partes de animais, na verdade. E boas mudanças, olha lá, eu vi navios de guerra, transformados em hospitais, uma fábrica de mísseis lá em Israel produzindo respiradores, eu vi na Rússia, uma, vi pelo jornal, né, pessoal, pelo noticiário, uma turbina de caça, um avião de guerra adaptado a um caminhão fazendo desinfecção das ruas, eu vi guerreiros, os militares fazendo a desinfecção de hospitais e outros lugares, que maravilha, criação de mais leitos, e aqui são demais equipamentos que vão ficar aqui pra gente, não é? Novos tratamentos, novas vacinas, produção de novos conhecimentos que evitarão novas pandemias, que podem acontecer outras. Então, mais teletrabalho com vários benefícios, menor trânsito, menos menos gastos, mais tempo livre pra família, pra espiritualização, pra atividade física, olha quanta vantagem também do teletrabalho. Menos acidente de trânsito, menos gente na rua, não é? Menos acidente de trabalho, menor violência nas ruas, menor poluição, evolução tecnológica, novos programas, robôs, equipamentos, mais gente usando as redes sociais, valorização dos profissionais de saúde, que a gente não valoriza muito, não é? A gente valoriza muito mais, às vezes, os atletas, nada contra, mas precisamos valorizar os profissionais de saúde todos, do faxineiro lá, dos hospitais, até o cirurgião mais capacitado, né? Valorização das vacinas, tem movimento sempre contra as vacinas, né? Eu acho que vale a pena a gente se vacinar, se tiver disposição, vamos, porque tem muita gente desencarnando, sobretudo se você é do grupo de risco, não deixe de buscar a vacina, tá? É uma opinião pessoal minha, tá? A gente respeita todas as opiniões. É, dos idosos que a gente ama tanto, mas fica tão distante deles, né? Na nossa pátria, porque felizmente o Brasil tem tido condições de ajudar, né? Vamos ver se talvez até consiga mais um pouquinho agora, ou a continuação desse auxílio emergencial, né? E alguns problemas evitados, né? Carnavais e festas equivocadas, canceladas, então o carnaval do ano que vem tá cancelado e às vezes acontece muita coisa ruim, né? Apesar de ser uma festa de muita alegria também, acontece muita coisa ruim, inclusive muito desrespeito pelas figuras religiosas, não é? Então bares, boates e motéis fechados, não é? É pena que desemprega as pessoas, mas é importante a gente diminuir, porque os espíritos vampirizadores de álcool, drogas e sexo, dos bares, boates e motéis, estão fazendo uma desintoxicação na quarentena, né? Então eles podem ser mais facilmente auxiliados também, como antes parando, porque sabe que não é bom pra saúde, apesar de ter polêmica quanto a isso, sacrifícios, né? A gente ouvia uma idosa de 90 anos ceder um respirador a um jovem e retorna ao mundo espiritual como vitorioso, um médico de 98 anos que continua visitando pacientes com a enfermidade, dos profissionais de saúde, do mérito do bem, tá na dificuldade em praticá-lo, né? A gente aprende na questão 646, porque essa é a informação, então trabalhar nessa luta com o sacrifício da vida tem muito mais mérito, Jesus falou isso também no álcool da viúva, né? Quanto maior a dificuldade, maior o mérito e sacrifícios dos serviços ditos essenciais e todos que estão colaborando, a gente não precisa ir mais pra guerra, né? Se pudermos, fiquemos em casa, muita gente não pode ficar em casa, a gente também sabe disso, né? E claro que vamos obedecer as autoridades, se tiver liberado na sociedade, vamos seguir as orientações, mas sempre com muito cuidado, tá? O sacrifício de Eurípides, que a gente lembra, ele desencarnou na gripe espanhola, olha lá, porque tava atendendo os doentinhos. Solidariedade, marmitas para pessoas em condições de rua, para os caminhoneiros, hotéis de luxo viraram abrigo para imigrantes, profissionais de saúde, idosos carentes, doações de empresas de máscaras e equipamentos, agradecimentos públicos aos profissionais de saúde e quais seriam algumas orientações? Prudência, né? Jesus fala ser de mansos como as pombas, mas prudentes como a serpente, então cautela e previdência, ser previdente também e auxiliar, doar sangue, os hospitais estão precisando muito, recursos financeiros, doações, ou pelo menos um empréstimo para alguma pessoa, fazem juros, não é? Para que a pessoa possa pagar direitinho, aí depois acertar com você, preces, culto do evangelho no lar, obediências, autoridades e a vacinação espiritual pelos pensamentos sadios e pelas orações, pelas emoções nobres, a gente tem até uma palestra com esse título, vacina espiritual, saúde, espiritualidade, fortalecendo a sua imunidade, né? E promovamos a paz, a serenidade, a solidariedade, a espiritualização, o consolo e o esclarecimento das pessoas nesse período, né? Vou avançar aqui por conta do tempo, tá? Então a gente vai começar agora falar sobre, essa aqui já é outra palestra, nós já estamos na metade do nosso tempo, falar sobre esperanças e consolos no mundo de regeneração, tem ela completa, caso você deseje assistir, tem ela já gravada no YouTube, naquele canal que a gente administra, que é Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa. Se você procurar Nazareno Feitosa é mais fácil, era como era o nome antigo, eu tive que deixar para as pessoas encontrarem mais fácil, tá? E tá aqui a bibliografia, as obras de Kardec e também o livro A Caminho da Luz, tá? O livro A Caminho da Luz de Emmanuel é muito interessante sobre esse assunto, psicografia do Chico, da editora Feb e o Novo Testamento também, a tradução do Haroldo. Então, a gente vai ver aqui hoje, classificação dos mundos, falar um pouquinho sobre os lados de capela, como é que são os mundos regeneradores, crianças índigo versus a nova geração, o apocalipse na visão espírita, bem rápido, né? E de que precisa o Espírito para se salvar nessa história toda, para ir para o mundo de regeneração, o que é que a gente precisa fazer para ir para o mundo de regeneração, né? E aí a gente lembra, tá no Evangelho Segundo Espiritista, um capítulo completo sobre esse assunto, de título, há muitas moradas na casa de meu pai, é o capítulo terceiro, e a gente vai ver toda uma lição, Santo Agostinho, trazendo muitas informações pra gente aprender. E começa o capítulo com a frase do Cristo, não se torbe, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já, eu teria dito, pois eu vou para vos preparar lugar, depois que tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e os retirarei para mim, a fim de que onde estiver, também vós a estejais. Então, vejam a promessa de Jesus e há muitas moradas, né? Muitos mundos aí, a gente acredita que a casa do pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, não é? E também a gente vai ver que as muitas moradas são também a condição mental, tem gente que está no mundo superior, o Abelardo Neto, por exemplo, ele está no mundo superior, reencarnado aqui na terra, né? Espírito superior é assim, está numa situação muito boa, feliz e tal. Eu que sou mais atrapalhadinho, não, todo mundo lá de primitivo para de provas e expiações, né? Aí a gente vê, então, às vezes a morada é aqui nosso pensamento, tá bom? E quais são, então, os didaticamente os cinco principais tipos de mundo? Os mundos primitivos, quais são eles? Os destinados a primeiras encarnações da alma humana, tá? Da alma humana. Os mundos de expiação e provas onde domina o mal, então, predomina o mal, num planeta como o nosso, é o planeta Terra, tá? Nessa condição de mundo de expiação e provas, que os mundos também evoluem na hierarquia dos mundos, tá? E o próximo passo que a Terra está caminhando, são um mundo, é para se tornar um mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda tenham que expiar, ou seja, purificar, aurem novas forças, reposando das fadigas da luta. O quatro é, são, é porque ali ficou, deu um enter ali sem querer, tá, pessoal? Os slides ficaram bagunçadinhos. São os mundos de tos ou feliz, onde o bem sobrepuje o mal. Então, depois o mundo regenerador, a gente vai para a condição de mundo de tos ou feliz, até chegar à quinta categoria, que são os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos puros, onde exclusivamente reina o bem. Então, o nosso destino é esse aí, chegar um dia à moradia dos anjos, dos espíritos puros. No livro A Caminhão da Luz, a gente vai aprender sobre o sistema de capelo, que ele era o mundo em transições, ou seja, estava lá em transição planetária, os espíritos que foram exilados aqui no planeta, em quatro grandes provas, e as promessas do cristão tem muitas lições, é uma obra maravilhosa, mas dei uma checada nesse capítulo terceiro, que vai falar da raça Adame. Então, Adão, pra gente, é uma raça, né, uma raça que habita aqui o planeta Terra, mas hoje há outras raças, Emmanuel traz essa informação, tá bom? Então, o que que ele tá querendo dizer aqui? Bom, o Emmanuel vai dizer que há um mundo, lá na constelação de Capela, a gente não sabe o nome desse planeta, há um mundo desse, que ele era um mundo de expiação em provas, como a Terra é agora, e estava evoluindo, estava em transição planetária, para um mundo de regeneração. Então, havia milhões de espíritos endurecidos no mal. Esses espíritos estarão rebeldes, mesmo com o avanço do planeta, eles não quiseram se emendar, ou não conseguiam, né, pela sua evolução muito baixa ainda. E eles então emigram de lá, em quatro grandes grupos, aqui pra Terra, com a sob as bênçãos e a orientação de Jesus, que coordena todo esse processo, né? Então, eles vêm em quatro grandes povos, deixa eu ver se eu tenho aqui no slide, né? Inclusive aqui, ah, tem, tem mais explicação aqui, eu vou colocar o slide, vai ficar mais claro pra vocês aí. E me ajuda aqui pra não esquecer algum detalhe. Então, foi há muitos milênios essa história, a informação que a gente tem, que guarda muitas afinidades com a Terra e alguns milhões de espíritos rebeldes vieram pra cá, tá? E aí Jesus mostrou-lhe os campos imensos, esse é um trecho do livro, de luta que se desdobrava na Terra, envolvendo-os no alo bendito de sua misericórdia e da sua caridade sem limites, abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e comprometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir, no futuro. Por isso que tantos povos falavam da vida de alguém, de alguém especial, como os hebreus falavam do Messias, né? Eles reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, né? Acho que estava na época dos homens das cavernas, a lembrarem o paraíso perdido, então ele se sentiu como anjos caídos, porque eles eram espíritos mais aformoseados, mais bonitos, mais evoluídos intelectualmente, mas moralmente o coração ainda estava muito endurecido, né? Então, eles lembravam do paraíso perdido, daí porque a gente tem essa lenda do paraíso perdido, né? Dos anjos caídos, olha que coisa interessante, né? Lembrando esse aí. Então, por muitos séculos não viriam a suave luz da capela, mas trabalharam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Então, vieram quatro grandes grupos e promoveram com a sua inteligência, promoveram a, a, o desenvolvimento intelectual, o progresso aqui da terra, o desenvolvimento intelectual, tá certo? E aqui foram se aprimorando, muitos já voltaram, eu não sei dizer se todos não, tá? Mas muitos já voltaram e a gente tem essa informação também pelos espíritos nobres e fica aquela saudade lá de capela. E quais foram os grandes grupos que vieram? Então, o grupo dos áreas, né? Da raça ariana, que ali ficou no norte da Europa, a civilização do Egito, o povo de Israel, as castas da Índia. Então, nós temos esses quatro grandes grupos. Então, havia já os orientais, concordam? Já habitavam aqui o planeta e outras raças também, né? Nós tivemos, inclusive na América, que a gente tinha gente também, não sei se veio de lá, dessa, dessa, desses que chegaram também alguns, tá bom? Então, aqui no capítulo, no item dezesseis do capítulo terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a fala de Santo Agostinho, falando sobre como é que são os mundos regeneradores, tá? É bem legal isso aqui, eu acho que o tempo vai dar pra gente ler. Não, vamos tentar fazer, porque eu tinha um resumo no slide, esse slide se perdeu, lamentavelmente, pessoal, mas tinha um resumo aqui, tá? Então, o que que ele tá falando? Que tem o, há mundos como o nosso, mas melhores, regenerados, né? Então, lá, deixa eu ver aqui, tá aí, que é os mundos regeneradores. Eles servem de transição entre os mundos de expiação e o mundo feliz, então, parece que é um período rápido, não vai ficar com muito tempo na regeneração, vai logo pro mundo feliz, olha que legal. Há uma penitente, encontra neles, acalma e repouso e acaba por depurar-se. O homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, vou ler só as partes em amarela, tá? A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Então, já não tem mais as paixões, as imperfeições morais desordenadas, tá? Isenta do orgulho, opa, que maravilha, né? Que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade, então muita justiça preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos todavia ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora, né? Uma pontinha da felicidade. O homem lá ainda é de carne, por isso sujeito às vicissitudes, né? As contrariedades de que liberta só se acham seres completamente desmaterializados. Anda tem que suportar provas, porém sem as fugentes angústias da expiação. Então a gente não vai ter mais expiação lá, propriamente. Vamos ter só as provas, né? E é um tipo também de purificação, tá? Comparados à terra, esses mundos são bastante felizes e muitos dentre vós se agragariam de habitá-las, pois eles representam o quê? A calma após a tempestade, a convalescência, a recuperação após a moléstia cruel. E o homem menos absorvido pelas coisas materiais, ele enxerga melhor do que vós o futuro, compreende a existência de outros gozos, de outras felicidades prometidas pelo senhor, que dele se mostrem dignos. Então liberta, alma pairará, sementou dos horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, mas somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando as emanações do próprio Deus, nas aromas de amor e de caridade que seu seio emana. Mas há nesse mundo, o homem ainda é falivo, então ele pode falhar ainda. O espírito do mal não perdeu completamente o seu império. Então não avançar e recuar, se o homem não houver afirmado bastante na sendo do bem, pode recair no mundo de expiação, ou seja, voltar para o mundo de expiação, onde estão novas e mais terríveis provas do aguardo. Então, assim, quem, do mesmo modo que lá em capela, há espíritos endurecidos aqui na terra, que irão emigrar para outros mundos, mundos de expiação e provas ou até mundos primitivos, tá? Por isso, e haverá choro e reger de dentes na fala de Jesus, não é? E aí Santo Agostinho pede pra gente contemplar a noite, na hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagar e perguntar de vós mesmos quais as que as conduzem a Deus e pedir-lhe que o mundo regenerador vos abas seu seio após a expiação da terra. Mas não basta pedir, tem que fazer por merecer, né? Porque com Jesus é meritocracia, é a cada um segundo as suas obras. A fé é importante, a fidelidade é mais, é muito importante também, mas as obras, a caridade, então, é fundamental. Tem também uma mensagem importante no livro Albas Pós, mas na segunda parte, chamada Regeneração da Humanidade, que fala que vão, os suicídios se multiplicarão até mesmo entre as crianças, é o que a gente tá vendo hoje, plena transição planetária. Na época dessa obra, aqui são anotações publicadas depois da morte de Kardec, eu acho que no ano de mil e oitocentos e setenta, se eu não me engano, nós já tínhamos os espíritos dizendo que já não dizemos mais que os tempos estão próximos, mas que eles são chegados. Vai dizer também que nesse período, muitos homens terão, serão riscados do livro dos vivos, ou seja, estarão inválidos, quanta gente aposentada pela depressão, pela esquizofrenia, pela dependência química e tantas outras enfermidades, não é? E aí tem essa história de crianças índigo, Nazareno Espiritismo tem criança índigo, não propriamente não tem essa expressão, não é a expressão nossa da doutrina espírita, tá? Os espíritos chamam de a nova geração, tá joia? Então o que que eles querem dizer? Eles falam o seguinte, que nessa transição planetária, começarão a reencarnar espíritos mais evoluídos do que nós, muitos intelectualmente, outros moralmente, pra promoverem essa regeneração, pra inclusive somos nós que no mundo espiritual já nos esclarecemos melhor e voltamos mais preparados também, tá certo? E aí a gente vai enxergar a transição planetária olhando para essas crianças que são diferentes, enfim, mas não quer dizer no espiritismo, né? Os espíritos falam que elas teriam a aura azulada, como a teoria, não é, que de uma pessoa que não é espírita e a gente respeita, defende que essas crianças teriam a área aura, né? A emanação, o brilho do perispírito, da cor azul, do jeans, né? Por isso são chamadas crianças índico, tá? Então a gente prefere, orienta vocês a não usarem essa expressão, tá? Falem sempre a nova geração ou a geração nova, tá bom? E aí, no dizer dos espíritos, a terra não deverá transformar-se por meio de um cataclismo, de um terremoto, de um tsunami, que aniquile um dilúvio, que aniquile de súbito, de uma geração atual, desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se procederá exteriormente, como de costume, mas com única e capital diferença. Com parte dos espíritos que encarnavam na terra, aí não mais tornaram a reencarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado a mal, que antes ela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem, tá? Então é assim que a gente tem a mudança para o mundo. Então, no ramo de regeneração, vai ter mais pessoas boas do que mais. Ainda tem o mal, mas já está mais equilibrado, não é como a terra que predomina ainda o mal, né? Sobretudo pela fraqueza dos bons, os bons são tímidos, né? A gente aprende também no livro dos espíritos. E aí perguntaram a Emmanuel sobre o mundo de regeneração, sobre o fim dos tempos, no livro Plantão de Respostas, ele vai dizer, através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a terra será um mundo regenerado por volta, então pode ser 2050, pode ser 2065, 2070, depende da gente também, né, pessoal? Porque tem que mudar o homem, não só mudar o plano. Cabe a cada um longuear do tarefa de ascensão, então tem muito o que trabalhar. Trabalho, amor ao próximo com Jesus, este é o caminho. Então, tá aí a orientação do livro Plantão de Respostas, do Pinga Fogo 2, que também foi em 71, tá? Não tem 72, não. Não é de dezembro, o último é de dezembro de 71. E a cronologia, o Arodo tem uma palestra lá no Tristete, falando sobre a transição planetária, ele vai fazer uma cronologia muito legal, tá? Vocês encontram até esse vídeo também no YouTube. E ele vai citar que Kardec perguntou, a espécie humana começou por um único homem? Resposta, não. Aquele que a quem chamais Adão não foi o primeiro, não o único a povoar a terra, né? O item, inclusive, é sobre Adão. Mas na pergunta seguinte, tinha uma pergunta já formulada, poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que lhe assinalar, cerca de quatro mil anos antes de Cristo. Então, a raça adâmica, não é? A gente tem essa informação de que veio seis mil anos atrás, não é? Quando a gente vai ver o grande progresso aí, o surgimento dos egípcios, dessa turma toda, aí que veio os hebreus e assim por diante, não é? Então, a gente tem essa informação, seis mil anos. E a gente aprende que dá pra fazer uma cronologia dos, do, do um calendário profético. Nesse calendário profético, a gente aprende no Salmo noventa e dois, três e segunda carta de Pedro, três, oito, que um dia é igual a mil anos, uma semana igual a sete mil anos. Então, concorda? Sete dias, sete mil anos. Então, a gente já teve seis mil anos e estaria, então, na última semana, agora, esse período. Quatro mil anos começou a última semana, profética, do mundo de expiação em provas. Dois mil, depois do Cristo, seria o sexto de profético e a gente teria ainda, que a gente pode dividir, uma hora, uma hora seria quarenta e dois anos, mais ou menos, e um minuto seria sete anos, tá? Importante é os quarenta e dois anos aí. Ora, se a gente tem a informação no livro Brasil Coração do Mundo, que a esse período começou em mil oitocentos e cinquenta e sete, a transição planetária, né? Então, já há um bom tempo, falando de cem anos pra frente, mais outros cem, na na psicografia de Chico Xavier e de Humberto de Campos, a gente vai ter mil oitocentos e cinquenta e sete, cem anos, mais cem anos, e dando exatamente aquela mesma data de dois mil e cinquenta e sete, que o Emmanuel falou pro Chico no no livro Plantão de Resposta. Então, quando começou a última hora, a última hora profética, a gente vai ter dois mil e cinquenta e sete, que é a última hora, tá certo? Menos quarenta e dois anos, que é uma hora profética. Lembram lá que um dia são mil anos, então, uma hora, quarenta e dois anos. E a gente vê que dois mil e cinquenta e sete menos quarenta e dois é quem? Dois mil e quinze. Então, dois mil e quinze começou a última hora profética. Nós estamos na última hora, cinco horas da manhã, pra chegar às seis, pra começar um novo dia, que aí é o dia do senhor, o dia do Yom Kippur, né? O dia da, o grande dia da expiação, ou seja, do período, realmente, do fim da transição planetária, que vai ser em dois mil e cinquenta e sete, né? Então, meus amigos, nós somos os trabalhadores, literalmente, os trabalhadores da última hora. Não há mais tempo a perder. Vamos aproveitar a reencarnação atual, trabalhar no bem, ajudar o semelhante, se esforçar pra ser uma pessoa melhor, ok? E o que que a gente precisa fazer pra ser salvo? Pra gente não ir pra esse mundo atrasado e continuar na terra que vai se tornar um mundo regenerador, ou então pra ir pra outro lugar? Mas, sobretudo, pra separar, a gente vai saber como é que separa, né? Tá lá no capítulo quinze, de que precisa o Espírito pra se salvar. Vocês lembram da parábola dos bodes e das ovelhas? Jesus fala quando ele retornar com a sua cor de anjo, é a parábola do final dos tempos. Ele passará à esquerda dos bodes e à direita, as ovelhas. E qual o único critério que ele utiliza pra separar os dois? Qual é? Como é que a gente sabe quem é bode e quem é ovelha? Quem vai ficar na terra e quem vai emigrar daqui pra outros mundos, onde haverá choro e ranger de dentes? O quanto tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste beber. Estava nu e me vestiste. Estive preso em ferro e fostes me visitar. Estive sem abrigo e me acolheste, né? Eram estrangeiros, era imigrante e me acolheste. É tão importante, isso aqui é o que? Caridade. Então, tá ao alcance de todos, todos, pode até ser ateu, mas dá pra se salvar. Não precisa ser espírito, não precisa ser católico, aceitar Jesus, ser batizado, pagar o disso, não. É fazer o que ele pediu. O que ele pediu? Caridade. É tão importante que ele fala, todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequeninos foi a mim mesmo que vós o fizestes. Tá fazendo não é só pra eles, não, é pra mim. Você tá fazendo. Tão importante. Agora, os espíritos acrescentam que caridade, como entendia Jesus, não era só caridade material. Era, sobretudo, benevolência para com todos, ser bom para todos, para os bons e para os maus. Ser bom pro mal é colocar no reformatório, colocá-lo no presídio, de preferência um presídio que reforma as pessoas, não é? E indulgência para as imperfeições alias não precisava dizer, porque quem é bom é indulgente. Perdão das ofensas não precisava dizer, mas porque quem é benevolente perdoa. Por que que eles colocaram? Porque a lição do perdão é fundamental pra nós. É a prova mais difícil, dizia Chico Xavier. O homem que supera aquela prova tem todo o caminho livre pela frente. Olha lá, então vamos aprender a perdoar. E claro que vai fazer caridade orando, desejar o bem de todos, levar esclarecimento, consolo, fé, esperança, tudo isso é caridade e mais outras, não é? Tem várias palestras que a gente recomenda nesse período agora, mas tem, deixa eu ver se tem mais alguns slides aqui. Deixa eu coloquei mais alguns slides aqui. Não, coloquei não. Então vamos lá, tem só o poema agora, dá pra gente terminar no nosso horário. Deixa eu ver aqui. É, então recomendo algumas palestras, tem uma uma live do Simão Pedro de Lima, chamado Testemunhas e Aprovações, eu gostei muito, tá? Eu gosto muito das palestras dele, além de muitos expositores competentes. A gente montou uma playlist, vai lá no nosso canal, Espiritismo, Chico Xavier, Nazareno Feitosa, e entra nas playlists, vai se encontrar uma só sobre pandemias na visão espírita, tá? Vai ter ansiedade e pânico nesse período, perda de pessoas amadas, dificuldades financeiras, família e espiritismo, a paz em família nessa época. Tem uma playlist só sobre depressão e alegria de ver, tem muita gente deprimida nesse período também, tá? Inclusive motivos pra não desistir da vida na transição planetária, tá? Falando sobre quem tá pensando em tirar sua vida pra pessoa desistir, tá? Dá uma conferida depois na playlist depressão e alegria de ver. E a gente lembra de Jesus, dizendo há mais alegrias no reino dos céus quando uma ovelha desgarrada retorna ao rebanho, do que quando chegam noventa e nove justos, né? A parábola da ovelha perdida. Ele acrescenta que nenhuma das ovelhas que o pai me confiou se perderá e porque muito amor seus pecados foram perdoados, né? A pecadora na casa de Simão Fariseiro. A gente aprende na carta de Pedro, meus amigos, amar intensamente porque a caridade cobre a multidão de pecados. Então vamos lembrar da caridade, não é? E tá aí o filme do Divaldo, o Mensageiro da Paz, está em várias plataformas, então é muito divertido, é excelente pra quarentena, muito inspirador, traz muita esperança, tá? Confira, tem lá no iTunes, no Google Play, na Now, na Sky, na Vivo, na Telefônica, na Oi e até no Telecine. Se você tem TV por assinatura, também tem lá gratuitamente, tá? E não vamos fazer pirataria, não é legal, os direitos autorais são da Disney, não são nem da Estação da Luz, então vamos prestigiar pra que vá até pra TV aberta. E lembrar da frase de Jesus também, jamais vos deixarei órfãos, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Não está escrito, vós sois deuses? Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vossos. Em verdade vos digo que podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiseres. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeço as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está no céu. Olhe as obras novamente. Ele fala muito de obras, fala muito de obras. Muito bem, e um poema pra gente terminar, vai dar tempo de colocar um poema um pouquinho mais longo, bem legal. Tá aqui, eu vou pegar uns outros slides, tá? Esperem um pouquinho, rapidinho aqui. Papel da palestra, papel dos espíritas na na transmissão alternatária, tem um poema belíssimo de Castro Alves, pra gente encerrar aqui, com chave de ouro, tá? Peraí, tá aqui também. Papel. Vai sumir aqui agora? Não vai sumir agora, suma não. Deixa eu procurar aqui pelo Word, que eu vou conseguir lá mais fácil. Desculpem que eu ia colocar um poema mais curtinho, mas como vai dar tempo, a gente coloca um maior. É bem interessante, começa falando lá da França, na época da da Revolução Francesa, desse avanço todo, da chegada da doutrina espírita, que vai ser realmente um grande avanço na transição planetária, ajudando a gente a chegar nesse mundo muito melhor, mais rápido, com o auxílio da doutrina espírita, dos espíritos amigos, nos consolando a todos, né? Eu vou colocar aqui os slides, tem que correr aqui um pouquinho com eles, vou lá pro final, acho que é melhor. mensagem chama-se Na Era do Espírito, de Castro Alves, a psicografia de Chico Xavier, tá? Janela do aplicativo, é do livro Antologia dos Imortais, da editora da Federação Espírita Brasileira, vamos colocar os slides pra gente encerrar com um poema muito bonito, acho que pouca gente conhece, vale a pena a gente ler aqui pra vocês, pode colocar aí na tela mesmo. Poema Na Era do Espírito, né? Vamos lá. O caos invadir a França, lembram da Revolução Francesa? O limpo do pensamento, o ódio, o lobo flamulento, né? Que é voraz, anja as presas com furor, nas ruas Paris descansa, em casa chora em segredo, gigante arrosta com medo, as iras do imperador, a nação encarcerada, lança em nota clandestina, as safras da guilhotina, explode revolução, recorda a bastilha irada, ler russou a luz da vela, esmurra as grades da cela, protesta rugindo em vão, a crença herdada do Cristo, caíra no sorvedouro, né? No redemoinho, turbilhão de pompe ouro, dobrada ao tacão, ao domínio dos reis. Em tormento jamais visto, nos frios templos o povo, exorava aos céus de novo, novos rumos, novas leis. A ciência clava forte contra as cadeias medievas, partia os grilhões das trevas, em sarcástico festim, a exprovar, a reprovar de sua norte, por tirana revoltada, dominemos, Deus é nada, a morte, o portal do fim. Ninguém na fé militante, mavorte, que é o Deus da guerra, em fúria galopa, nos campos de toda a Europa, na África, a abjeção, por causa da escravidão. Na Austrália, o progresso infante, na Ásia, o suor dos páreas, rolam bagas em gotas milenárias, na América, a escravidão. Mas o espaço se descerra, Jesus no esplendor dos sóis, recruta gênios e heróis a iluminar o porvir, de polo a polo na terra, flamejam etéreas lâmpas, relâmpagos, mensagem brotam das campos, dos túmulos, ao toque de ressurgir. As clarões da imensidade, Kardec chega e inaugura, a doutrina vive pura, da razão, a luz do bem, o espírito de verdade, semeia a divina messe, o evangelho reaparece nas vozes do grande além. Falam tumbas, dançam mesas, nascem livros, surgem almas, luzem preces, chovem palmas, osanas aqui e ali, consciências, dantes presas, rompem torvo a cidadela, cidadela é fortaleza, pastor, grianda procela, tempestade no mar. Jesus conclama, servi, ante a ribalta, terrestre, o direito renovado, deixa o tropéu do passado, distinções de raça e cor, em triunfo, volve o mestre, e acende na mente humana, desde o palácio a chupana, o facho do eterno amor, o mundo voga, não é uma mania, num misto de infortúnio e de esperança, planteia sorrir e avança, nas bênçãos do excelso pai, Kardec reflete o Cristo, desfrauda em bandeira frente, o convite permanente, espíritas, trabalhai. E assim a gente tem o poema, Na Era do Espírito, de Antônio de Castro Alves, psicografia de Chico Xavier, do livro Antologia dos Imortais, da editora da Federação Espírita Brasileira. Bom, pessoal, tá aqui o nosso canal no YouTube, Nazareno Feitosa, vocês podem procurar sim, tá aqui o nosso e-mail, é o arroba gmail.com, tem um site chamado nazarenofeitosa.com.br, lá vocês encontram todos os nossos slides, pra baixar gratuitamente, tem uma lojinha virtual também, toda a renda dela é revertida pra o GVIM, o grupo de evangelização e visita aos irmãos, jovens e adolescentes privados de liberdade, aqui no Chico Federal, o grupo, o GVIM da Chico Xavier, da Comunhão Espírita de Brasília, tá bom? Vinculado à comunhão. E tá aí também o nosso Facebook, Nazareno Feitosa, Expositora Espírita. Muito bem, vamos agora interromper aqui o compartilhamento, e vamos fazer a prece de encerramento, se o neto quiser entrar, pra dar algum aviso, divulgar a próxima palestra, avisar de alguma campanha que a IBEM está fazendo, tá aberto aí pro neto entrar, tá? Se já tiver dado os recados já todos aí no vídeo da instituição, aí a gente já faz a prece. Então vamos lá. Então senhor Jesus, mestre querido, abençoa todos nós, senhor, todos aqueles que estão sofrendo nesse planeta, nesse período difícil em que nos encontramos. Aqueles que estão retornando ao mundo maior, muitas vezes, sem o preparo adequado, abençoe e fortalece os seus familiares e amigos. Aqueles que estão também sofrendo as dificuldades financeiras, pela perda do emprego, pelo fechamento de suas lojas, de suas empresas. Ajuda os pais, todos a suportarem esse momento, com fé, com esperança. Abençoa, sobretudo, aqueles que pensam em tirar sua vida nesse período, para que isso não aconteça. Respeitando o seu livre-arbítrio, mas em direção lhes preces, para que não procedam assim. Ajuda, senhor, todos aqueles que assistiram essa palestra também, que possam se sentir reconfortados, que possamos ter levado um pouco de esperança, que tu nos ensinaste com teu evangelho maravilhoso. Abençoa, senhor, também o nosso país, o Brasil, nesse momento que se encontra, para que tenhamos mais harmonia em toda parte, para que possamos diminuir a maledicência, o ódio, essa polarização e possamos, senhor, não só abençoar o Brasil, mas também todas as nações do mundo, te rogando que abençoe, nos fortaleça e nos ajude a aprender a lição do momento, quanto antes, para podermos encerrar esse período. Abençoa, senhor, os nossos nossos dirigentes e faz-nos instrumentos de tua paz, do teu amor, da luz, da esperança, do consolo e da fé. E que assim seja. Então, muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Estava precisando escutar essas palestras também, né? O palestrante de quem mais precisa escutar. Fiquem com Deus, grande abraço, um abraço aí para o Neto, para a Luísa, todos os companheiros aí daí bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.